Música Hoje o Arredores está a 110 km de Alphaville, mais precisamente em Santos, e vamos conhecer tudo o que tem de bacana no Aquário Municipal. Música Logo quando a gente entra no Aquário, a gente se depara com um mapa gigante que dá para ver quantos tanques tem aqui e a diversidade de peixes que a gente vai encontrar. Música O Aquário de Santos existe desde 1945, passou por reforma em 2006 e hoje conta com 31 tanques que abrigam tartarugas, tubarões, estrelas do mar e peixes de todos os tamanhos. Música 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 A gente encontra matrinchão, a gente encontra apacu, tambaqui, o apaiarim, peixes que são naturais dessa região amazônica. Música Quando a gente fala em tubarão, a gente logo pensa num bicho grande, mas aqui no Aquário a gente pode conhecer o tubarão bambu. Ele só chega a um metro de comprimento e pode ficar até 12 horas fora d'água. Música As piranhas são bem conhecidas por serem carnívoras, mas apesar disso nem todas são agressivas. O pessoal do Aquário me falou que essas não são, mas eu prefiro não fazer o teste. Música Eu queria saber porque você escolheu trazer Eduarda aqui no Aquário de Santos. Nós estamos passando pela cidade, estamos conhecendo o Santos pela primeira vez e como roteiro quase que obrigatório, nos falaram que o Aquário era um roteiro obrigatório a se fazer com as crianças, né? Pela história, natural e tal, bem interessante. Música E adivinhem qual é o bicho que faz mais sucesso com os visitantes. Eu vou dar umas dicas. É preto, branco e desengonçado. Música Conta pra mim, Eduarda, qual o peixe que você mais gostou? Os pinguins. Música E o Aquário aqui de Santos foi o primeiro no Brasil a ter um pinguim nascido em cativeiro. Vocês continuam fazendo esse trabalho? Sim, sim. Esse animal que nasceu em cativeiro já faz aproximadamente uns 5, 7 anos atrás. E esse trabalho, assim, aconteceu naturalmente, né? O pinguim se incitiu à vontade, eles conseguiram se reproduzir e a gente continua estimulando eles a cada ano, né? A cada ano de forma de novos casais. A gente estimula com artefatos que eles possam colocar nos ninhos e isso estimular a formação dos casais e a elaboração dos ninhos pra futuramente uma postura de ovos. Música Esse daqui é um tanque que representa um oceano aberto, né? Como eu falei, é um dos maiores tanques que a gente tem aqui no Aquário. São aproximadamente 300 mil litros de água salgada. Isso demanda uma manutenção bem grande, né? Pelo volume de água. E aqui a gente tem animais de grande porte, né? Miraguaias, que são esses peixes grandes que vocês viram. Temos parus, temos sernambiquara, temos os robalos, os bagres. O mais bacana desse tanque é que a gente pode realmente entender a convivência dos peixes. Eu percebi que os peixes menores, eles têm uma tendência a andar em cardume e os maiores sozinhos. É bobagem isso ou procede? Não, não, procede. Faz total sentido, né? Os peixes menores, eles tendem a se aglomerar em cardumes pra dar a dimensão que eles são um corpo grande, né? Uma massa grande. E os peixes grandes, né? Eles não têm tanta essa necessidade, então eles conseguem meio que se garantir, né? Sozinho, eles conseguem nadar sozinho. Mas a característica do cardume é uma característica de proteção pra os animais nadarem em um corpo maior pra tentar afugentar os pregadores, né? Esse, como vocês podem ver, é o Leomarinho, que tá super à vontade, num dos tanques mais legais aqui do aquário, porque o público ainda pode sentar nessa espécie de arquibancada e ver as brincadeiras de pertinho. E no final do passeio tem um dos tanques mais importantes, o de preservação ambiental. E depois de passear por todo o aquário e entender um pouquinho melhor a rotina de cada bicho, dos peixes, uma parte importante é esse final que fala um pouco de preservação ambiental. Alex, conta pra gente que situação você já teve com algum bicho por causa das pessoas poluírem o meio ambiente. É, como você falou, aqui no aquário a gente acaba recebendo vários animais marinhos, né? Sejam tartarugas, peixes, mamíferos marinhos. E o que a gente percebe é que uma boa parcela desses animais são vítimas do lixo no oceano. Esses animais são vítimas ou ingerindo lixo de alguma forma, ou se enroscando com esse lixo de alguma forma. O Aquário de Santos fica aberto o ano todo, de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E sábados, domingos e feriados, até as 20 horas. O ingresso custa 5 reais e crianças com menos de 12 anos e adultos com mais de 60 não pagam. E se você quiser mergulhar no mundo marinho, o Aquário de Santos com certeza é uma ótima opção. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto